Música Oi, tudo bem-vindo, eu sou a Porta Matheus e hoje iniciaremos mais uma edição do Jornal de The Kids. Hoje é uma edição especial, quem sabe o porquê? Isso mesmo, hoje é dia dos pais. Então, quero dar os parabéns para todos os pais e expressar aqui nossa imensa gratidão pela sua amável presença e seu cuidado conosco. Agora, chegou o momento de ver quem conseguiu concluir o desafio da semana passada. Vamos ver quem viu as fotos? Roda aí! Aplausos 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 Legal, parabéns galerinha Vida Kids, mandaram muito bem. Em Filipenses 4,20 diz Toda glória seja a Deus, nosso Pai, para todos sempre. Amém. Vamos aproveitar esse momento e louvar a Deus? É com você, repórter Raquel. Música Vida Kids, desculpa, para todos sempre. Amém. Um carinho teu te dá qualquer dor Um abraço teu me dá insegurança No meu caminhar, quando eu chorar Um anjo de Deus me consola Pai, amigo de todas as horas Diz a verdade até te doer Pai, isso gerou pra mim a jornada Mamãe fez bem em te escolher Me ensinou o mar, me ensinou o serão Hoje estou aqui, me ligo a ti Vem teu olhar, meu amor de Deus Despeito pra mim tudo que eu preciso Um caminho teu te dá qualquer dor Um abraço teu me dá insegurança No meu caminhar, quando eu chorar Um conselho teu me consola Pai, amigo de todas as horas Diz a verdade até te doer Oh, pai, me ensinou o caminho a jornada Mamãe fez bem em te escolher Me ensinou o mar, me ensinou o sonhar Hoje estou aqui, me ensinou o mar, me ensinou o mar, me ensinou o sonhar Hoje estou aqui, me ensinou o mar, 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 Contadas pra eu dormir Vai, como é bom Me livrar das canções Que cantavas pra mim Se for mais Me ensinou a sonhar Se eu te estou aqui Eu me levou a ti Vira em teu olhar Teu amor de Deus Me ensinou pra mim Tudo que eu tenho Vira em teu olhar Teu amor de Deus Se eu te estou aqui Eu me levou a ti Vira em teu olhar Amor de Deus Me ensinou pra mim Tudo que eu preciso Feliz dia dos pais Isso mesmo, Raquel E como a música diz Podemos também falar de Deus Que é nosso pai amigo de todas as horas E se você gosta de aprender assim como eu Então fique ligado no recado da Bia A Bíblia é um livro especial Com ela aprendo mais sobre Jesus Filhos, obedeçam-se ao seu pai em tudo Pois isso graça o Senhor Colossenses 3, 20 Isso mesmo, Guia Devemos obedecer aos pais E principalmente obedecer a Deus Que tal fazer isso Aprendendo mais da palavra de Deus? É com você, Tia Dan Olá, turminha vida aqui Tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Dani E eu estou aqui hoje Pra contar pra vocês Uma parábola Vocês sabem o que são parábolas? Parábolas São pequenas histórias Curtinhas Que Jesus usava muito Pra ensinar as pessoas Ensinar os discípulos Histórias reais Tiradas do dia a dia das pessoas E elas estão na Bíblia Na palavra de Deus E hoje A parábola que nós vamos ver Ela está lá No Evangelho de Mateus No capítulo 21 A partir do verso 28 E ela conta o seguinte Que certa vez Um homem tinha dois filhos E ele chegou para um deles E falou Filho, vá trabalhar na vinha hoje Para colher as uvas Pois já está no tempo certo E o filho respondeu ao seu pai Pai, não vou Mas, mais tarde Mudou de ideia E foi E o pai chegou para o segundo filho E falou Filho, vá trabalhar você também na vinha Porque está no tempo certo da colheita Das uvas E ele respondeu ao seu pai Ok pai, eu vou Mas, não foi Quem dos dois Obedeceu Acertou Quem respondeu O primeiro Isso mesmo O primeiro Que mesmo falando Primeiramente que não ia Acabou mudando de ideia E foi Porque Obedecer É o melhor E nós podemos tirar Uma lição Dessa parábola Que Obedecer Sempre é o melhor E quando Nós obedecemos Ao nosso papai Ao nossos pais Nós estamos Obedecendo Primeiramente A Deus Isso mesmo Lá em Colossenses No capítulo 3 No verso 20 Diz o seguinte Filhos Obedeçam Sempre A seus pais Pois isso Agrada A Deus Hoje é o dia dos pais Você quer agradar O seu papai? Você quer Dar De presente Para ele A obediência De todos os dias? Obedeça A seu pai Porque isso Agrada A Deus A obediência É uma virtude E quem ama Obedece Se você ama O seu papai Você vai obedecê-lo E assim Estará Agradando ao Senhor Toda vez Que ele te instruir Obedeça Na primeira vez Sempre Na primeira vez E feliz Obedecer Tem que fazer Feliz Tá bom? Um beijão Tchau 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 Curta bastante O restante Do dia dos pais Um beijo Da tia Dani Tchau Tchau Sabe crianças Todos os dias Eu penso em tudo Que meu pai fez Por mim Espero poder Retribuir Todo esse amor Cuidado e carinho Bom pessoal Agora é hora De colocar a criatividade Em ação É com você Rafaela e Gabriel Tchau 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 Nós já vamos pegar O molde Para marcar Nós já voltamos Com os moldes recortados Nós já recortamos O coração O topai E a guiavata Agora vocês vão pegar Essa parte da guiavata E vão colocar Embaixo Vamos passar a cola Só na borda Na parte de baixo E com a outra guiavata E com a outra guiavata Nós vamos colar por cima Já voltamos E a nossa Gravata Já está colada Agora Com essa parte Que sobrou Nós vamos colocar Uma gota de cola Aqui E outra Gota de cola Aqui Para juntar No meio Assim E colocar Aqui Assim No meio E segurar Um pouco Nós já finalizamos A guiavata Ficou assim Aí agora Nós vamos colocar O coração O pai E finalizar Com um botão Aqui O nosso porta E caneta Já está pronto Agora é só A gente Presentear Os nossos pais Feliz dia dos pais Muito obrigado E desejar Um feliz dia dos pais Para todos os pais Da nossa igreja Muito obrigado Viram turminha Que ideia legal Podemos chamar A família toda Para ajudar Na bíblia Em provérbios 17 6 Está escrito assim Os netos São a coroa De honra Para os idosos Os pais São o orgulho De seus filhos Que tal agora Aprender muito mais Que uma receita É com você Vovô Ronaldo E Estelinho Olá galerinha Estou eu e a Estela E hoje nós vamos ensinar vocês A fazer um bolinho De banana Mais conhecido como Cupcake de banana Vocês vão precisar de 4 ovos Açúcar mascavo Chocolate em pó Fermento Né Estela Fermento Manteiga Ou você pode utilizar No lugar da manteiga Margarina Aveia E banana Banana amassada As medidas As quantidades Vão estar disponíveis Depois no site Você pode pegar lá Tá bom É super fácil Tranquilo Você vai precisar também De forminhas Né Para fazer o cupcake Tá bom Então vamos lá É muito fácil Você precisa de um recipiente E vai misturar Todos os ingredientes Na seguinte sequência Primeiro é É o primeiro Estelinho Que nós combinamos Né É os ovos É esse é a aveia Nós vamos pôr depois Tá bom Ajuda o vovô aí Vai Põe aqui 4 ovos Ok Muito bem Agora O açúcar mascavo Tudo junto aqui O chocolate em pó Ou cacau em pó Aí fica da sua preferência Estela está me ajudando aqui Muita calma nessa hora Estela Ok Não Esse é por último Tá Lembrando que o O fermento Fica por último Você mistura Todos os ingredientes E deixa o fermento Por último A manteiga Ou margarina Vai Estela Me ajuda aí Ajuda o vovô Tudo Põe tudo lá Isso Cuidado pra não derrubar Tá bom Muito cuidado Né Só A manteiga Importante Ela está A temperatura De ambiente Então se você Estiver na geladeira Deixa ela um pouquinho Fora da geladeira Que aí fica mais fácil Pra você trabalhar Você acabou Vai o fermento Isso O fermento é por último Agora você vai colocar a aveia Coloca a aveia Isso A aveia Não a aveia Esse é banana Estela Aveia Muito bem A banana Depois vocês vão pegar As medidas No site É super fácil Super tranquilo É saudável Muito bem Estela Agora a gente tem que misturar Você mistura Estela Me ajuda aí Mistura tudo Muito fácil Isso Isso Vai lá Estela Faz assim Mistura assim Isso Mistura O ovo está aí Mistura assim Tudo junto Isso Ajuda o vovô Isso Muito bem Tudo misturado Bonitinho Agora Depois que você juntou Todos os ingredientes No final Você vai colocar O que Estela? Fermento Fermento Muito bem Coloca o fermento agora E Já Já Mistura o fermento A Estela vai mexer Um pouquinho também Vai Estela Mexe um pouquinho Muito bem Feito isso Você já Pede para o seu pai Aquecer o forno Ovos Será que meu pai vai gostar? Será? Vai gostar Pré-aquecer o forno 180 grãos Feito isso Misturou o fermento A gente vai preencher agora As forminhas Para colocar no forno Pré-aquecido 180 grãos Eu ponho Põe uma Estela Mas não erra não Não vai colocar fora Vamos ver Se você é boa nisso Bem devagar Vai Vai lá Põe lá na forminha Aqui Isso Muito bem Muito Viu como é fácil? Daqui agora O vovô vai colocar agora Isso Aí você preenche as forminhas E aqui estão as forminhas Já todas preenchidas Que irão agora para o forno Pré-aquecido 180 graus E aqui está o resultado final Um cupcake de banana Delicioso Saudável E nós vamos comer Certo Estela? Vamos comer então? Escolhe uma Estela Para a gente Ah importante Fica aproximadamente Dez a quinze minutos Aí você vai ver Cada forno Esse também É um forno aí Aí você pede o alcino De seus pais Tá bom? Agora é É Você morde aí Me dá uma mordida Depois eu vou comer esse Tá? Tá Vamos ver Aí você fala se está gostoso Olha para lá e fala se está bom Fala Hum Tá bom Vamos ver Muito bom Hum Muito bom Muito bom Muito bom Galera Tchau Dá tchau a Estela Tchau Foi muito bom estar com vocês Que legal esse momento Do tio Ronaldo e Estelinha Eu não sei vocês Mas não vejo a hora De experimentar essa receita Em Provérbios Capítulo 20 Versículo 7 Diz O justo ano e integridade Felizes os filhos Que seguem seus passos Agora teremos um momento especial Com Isaac B Vê Oi gente Eu sou o papá Também Eu disse Eu disse Eu disse Eu disse Eu disse Eu disse Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta Juntava no caminho torto, a vida era torta Havia um homenzinho torto, a vida encontrou E tudo que era torto, Jesus sentiu Sem o torto agora Morava numa casa torta, andava no caminho torto Sua vida era, um tio homenzinho torto A vida encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou torto Torta Sua vida era torta Havia um homenzinho torto A vida encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou, e tudo que era torto Jesus endireitou, e tudo que era torto Jesus endireitou Tchau 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 em Guiné. Em nome de Jesus, amém. Chegamos ao final de mais uma edição do Jornalzinho e quero agradecer a Deus por tão grande amor e nos presentear com nossos pais. Pai, obrigado por sempre me ajudar a escolher o caminho certo, por sempre me oferecer conforto e carinho e por me amar. Te amo, Pai! Pai, Pai, Pai,